Clash of Clans dicas, visite agora! Pra ver, ele é muito gente boa E tá sempre com a gente aí nos desafios Nas zoeiras, beleza? Então é isso daí, passa No canal dele lá, e ele me mandou Rapaziada, uma mensagem ali no grupo Falando a respeito de um Suposto youtuber que gastou Mais de 12 mil dólares Pra se manter no topo Do ranking, num jogo aí Mobile, um tal de Clash Royale, é o seguinte Rapaziada, eu fiquei com um pé atrás Falei, meu, será que é verdade? Fui lá no Google e joguei, youtuber Gasta 12 mil Para liderar Clash Royale Aí veio, de cara Veio já o All Jogos Essa imagem aqui, essa aqui É a imagem do site do All All Jogos, o link vai estar na descrição Também, segundo link da descrição E aí eu vi aqui e fui e falei Puta, vou dar uma lida aqui pra ver se é real, né E aí eu vou ler um pouquinho rapidinho com vocês Pra entender, quem será esse loucão Quem é o louco? Será que é um Brasileiro? Não, não é possível Quem é o doido que pagou mais de 12 mil dólares Pra ser líder do ranking de Clash Royale? Esse joguinho mobile E aí eu fui vendo aqui Aí eu vou nos ver aqui juntos É, eles mencionam aqui na matéria Que é um jogo gratuito Mas que exige um investimento extra Se você quer se destacar no jogo, né E aí eles arrecadam É, a Supercell Um milhão e meio de dólares Ao dia É isso aí, moleque Ao dia, mano Um milhão e meio de dólares ao dia E aí eles falam que os dispositivos móveis São terreno fértil para gamers Do tipo Pague para ganhar Exatamente o que o Clash Royale é, né Você é de graça, você baixa ele Mas pra poder se destacar Você tem que pagar uma quantia Desembolsar um dinheiro, né E aí eles falam da Supercell Que é a mesma produtora do Clash of Clans E fala ali que a prova disso É que o líder do ranking no game Já gastou cerca de 12 mil dólares 12 mil doletas Conhecido pelo apelido de Chief Pet É o Chief Pet, moleque Conhecido nosso, né rapaziada O jogador possui um canal no YouTube AVA Especialidade em Clash of Clans e Clash Royale Com mais de 1 milhão e 700 seguidores Inscritos, né Na verdade Além dos milhares de dólares gastos no jogo Chief Pet alegou que já gastou cerca de 18 mil dólares em Clash of Clans Puta que pariu 18 mil dólares em Clash of Clans Mais 12 mil dólares em Clash Royale Que acabou de lançar, mano São 30 mil dólares, mano Multiplicando aí por mais ou menos uns 4 Reais aí que seriam Dilmetas, né Vamos falar assim 120 mil reais 120 mil reais Moleque É muita grana, né E aí eles conversaram com o Chief Pet Eles falaram E aí eles trocaram uma ideia com o cara Fizeram uma entrevista E o cara falou aqui, ó Eu não me arrependo disso Porque o canal do YouTube É meu trabalho Ah, na verdade não foi uma entrevista Ele publicou no fórum No Reddit Aquele que a gente já conhece, né E aí eles pegaram de lá, né Fizeram uma matéria com base no site Normal Considero como investimento no meu negócio Porque ele fala que é o trabalho dele Realmente Isso é verdade, né Mas tem que ter bala, né Pra poder gastar isso daí Eu, desculpa, mas eu não tenho 12 mil reais Imagina 12 mil dólares Moleque Mas é assim, né Rapaziada A gente sabe que Pra se manter lá em cima A rapaziada gasta um dinheiro, hein E aí ele fala aí que Que ele acha até um pouco errado Isso daí De depender de grana Pra poder se manter lá em cima E aí ele fala Sem dúvidas Deveriam haver mudanças Na forma de progressão gratuita Acontece E eu estou certo Que Supercell está ciente disso Então isso daí Já dá um alívio, né Rapaziada Ele que tá lá Junto com a Supercell direto Se ele fala que a Supercell Tá ciente disso Mas será que eles vão ajudar realmente? É o interesse deles, cara Isso daí é a venda deles É o negócio deles Eles precisam disso Pra ganhar Graninha E trazer novidades pra gente Isso daí é normal Eles vão realmente cobrar Não tenho esperanças Que eles vão mudar o mundo E vão dar possibilidades Para os jogadores de graça Sem investir dinheiro Conseguir ser o líder Do ranking do Royale Não Não vai E aí ele fala ali Crash Royale É o jogo Com a maior arrecadação Em dispositivos IOS E o terceiro Em aparelhos Android A estimativa é que o jogo Renda algo em torno de 1.5 milhão Por dia A sua produtora Top hein rapaziada Muito top É isso daí rapaziada Então a informação É verídica Tiff Pet informou Ali no site Verdict Que gastou mais de 12 mil dólares É isso daí Hoje foi mais pra Uma curiosidade Aí eu gosto de trazer Alguns conteúdos assim Comédias Eu acho muito legal E tudo que envolve Supercell Clash of Clans E Clash Royale Interessa pra gente Né rapaziada Então é isso daí Foi só o informativo Tamo junto Um abraço Se inscreve no canal Deixa o seu like Comenta Se você gastaria 12 mil dólares No Clash Royale É nóis Fui Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri